Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal. E hoje eu estou aqui, pessoal, para trazer para vocês um vídeo de como fazer a trend, como fazer esse vídeo que está bombando aí nas redes sociais, que é este que vocês estão vendo aí na tela de dancinha, onde você coloca uma foto de uma pessoa e ele transforma essa foto em uma dança muito doida, muito animada. E se você quer aprender a fazer esse vídeo que está bombando aí, com sua foto, com as fotos dos seus amigos, quer trolar eles e fazer eles dançarem, assista este vídeo que eu vou mostrar para vocês como é muito fácil de fazer. E o melhor, gente, é grátis. Então, pessoal, para a gente fazer esse vídeo aí, esse vídeo que está bombando aí nas redes sociais, a gente vai entrar aqui no Google e vai escrever por este nome aqui, ó, Viglo, Vigle, aí. Vou deixar o nome na tela certinho, tá? Você coloca assim no Google e você vai entrar nesse primeiro site aqui. Você vai entrar nesse site e aí você vai fazer login, tá? Aqui embaixo vai ter para você colocar as opções que você quer, né? Se você quer entrar aqui na web ou pelo Discord, eu vou colocar a opção aqui de web. E aí você faz o login, ele vai pedir para você cadastrar o e-mail e uma senha. No caso aqui, eu já cadastrei, por isso que ele já está entrando assim direto, tá? Mas se você não tiver o seu cadastro aqui no site, você vai ter que colocar um e-mail e uma senha e criar o cadastro. Bom, gente, depois que você fizer isso, você vai entrar nesse maisinho aqui embaixo, nesse maisinho verde. E aqui, gente, que vai ser a parte toda que você vai conseguir fazer o vídeo. Aqui em cima, gente, tem o movimento. Então, você consegue adicionar um vídeo do movimento. Então, sabe aquela dança que o pessoal faz? Você consegue colocar o vídeo aqui da dança que você quer para ele pegar aquele movimento e colocar, né, em você. Então, para fazer isso, você vai ter que entrar no TikTok, no Instagram e baixar, né, um vídeo que você queira lá de uma dança que você quer usar no seu vídeo. Ou, se você preferir, você vem aqui nas opções aqui, ó, de modelo, que o próprio site disponibiliza alguns modelos de dança para você usar. Então, aqui tem vários, vários estilos de dança. E se você vir aqui em procurar aqui em cima e escrever o que você quer, vou colocar funk, né, porque fica legal na dancinha um funk. E vem aqui e pesquisa, ele vai mostrar vários estilos de vídeo de funk para você estar usando, né. Eu vou colocar um aqui para vocês verem, tá? Vou colocar um aleatório aqui, vou colocar esse aqui. E aí, eu venho aqui em confirmar, ó. E aí, depois, aqui embaixo, pede para adicionar a foto. E como esse vídeo aqui, ele é um vídeo de corpo inteiro, ó, como vocês podem ver ali, é um vídeo de corpo inteiro. Então, se eu quiser fazer essa dancinha aqui, eu tenho que adicionar um vídeo de corpo inteiro. Essa dancinha é muito feia, gente, acho que eu vou trocar, porque eu não gostei, peraí. Veio ali no listinho ali em cima e vou vir em outro modelo e vou escolher outra dança aqui, tá? Só um momento, peraí. Ó, escolhi outra dança e eu esqueci de falar, se você colocar um vídeo seu da sua galeria aqui, tem que ser até 30 segundos, tá? Não pode ser um vídeo muito grande, tem que ser de até 30 segundos para dar certo. Então, coloquei um vídeo aqui de modelo que já tem e aqui embaixo eu vou adicionar a foto. Tem que ser uma foto de corpo inteiro. Vou vir aqui adicionar foto e coloco aqui em carregar, é, fototeca, né, da minha galeria. Ops. E vou escolher aqui a foto. Ó, vou colocar essa foto aqui de corpo inteiro, ó, e vou vir aqui em ok, tá? E aqui, pessoal, já adicionei tudo. Aqui essa opção de background aqui, você coloca, é, qual você quiser, se você quer com fundo branco, fundo verde ou original. Eu vou colocar aqui o fundo verde, tá? Pra ele colocar, pra ele tirar o fundo e eu colocar essa dança em qualquer fundo depois em um aplicativo de edição. Mas você pode colocar branco ou qual você preferir aqui, tá? E aí, gente, ele tem um limite que você consegue fazer. No caso aqui, ó, eu tenho mais um que eu posso fazer. Tem hora que ele dá dois, dois limites pra você fazer. Depende da demanda aqui do site, porque às vezes o site tá muito, com muita gente fazendo. Então, ele diminui pra não dar, é, muita espera. Que vocês vão ver que tem uma espera pro seu vídeo ficar pronto. Então, depois eu só vim aqui nesse verdinho aqui embaixo, ó. E aí, ele vai começar, gente, a carregar aqui o vídeo. Tá vendo? Nessa opção aqui, ó. Ele vai criar o vídeo. Então, demora um pouquinho. E tem hora, gente, que tem fila, tá? Tem fila de espera pro seu vídeo ficar pronto. É, então, é, o chatinho é isso que demora pra fazer. No caso aqui, foi super rápido. Mas quando é horário de pico, quando tem muita gente fazendo, vai aparecer ali que você tá numa fila de espera. E você pode sair aqui do site, desligar aqui o celular, né? Fechar o celular. Que ele vai criar o vídeo. Você não precisa ficar com o site aberto. No caso aqui, ó, ele já criou super rápido. Porque eu não estou em horário de pico. Então, é, o site criou bem rápido aqui a minha dança. Então, eu vou clicar aqui pra vocês verem. E com certeza vai ser muito engraçado, né? Porque eu dançando só no vídeo mesmo. Porque, pessoalmente, pra mim dançar assim, não tem nem perna. E aí, o vídeo fica assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se ele tem áudio. Não tem áudio. E aí, você pode colocar a música que você preferir. Se você colocar um vídeo pronto já da dancinha, e ele vim com som, ele já vai ficar com o som da dancinha, tá? Daquele, do vídeo que você carregar. No caso aqui, ó. Você vai mostrar o dançando mesmo sem a música. E aí, eu colocaria esse vídeo no Instagram, nos stories, né? E colocaria a música. E agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como colocar o fundo, né? Vocês viram que eu só vi aí com o fundo verde. Então, você tem a opção de colocar qualquer fundo nesse vídeo, usando o aplicativo CapCut. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, se você queria aprender apenas como criar o vídeo, você já aprendeu. Mas se você quer aprender agora como, é deixar esse vídeo ainda mais legal pra você usar nas suas redes sociais. Então, continua aí que eu vou mostrar aqui pra vocês, essa edição no CapCut, de você colocar o fundo que você escolher no seu vídeo. Então, pessoal, a gente vai abrir aqui o CapCut, tá? Vai vir aqui em novo projeto. E depois a gente vai vir em fotos aqui em cima. E vai colocar a imagem que a gente quer de fundo. Vou colocar uma aqui de uma praça. Vou vir aqui em adicionar. E aí, a gente vai vir aqui embaixo, gente, depois, ó, em proporção de aspecto. Pra gente colocar o formato do TikTok e do Instagram, né? Que é 9x16. Coloca essa opção aqui, vem em confirmar. E agora a gente vai abrir essa imagem aqui na tela. Então, clica em cima da imagem aqui, ó. Clica aqui em cima da imagem. E abre ela na tela pra ela ficar em tela cheia, né? E agora, gente, a gente vai vir aqui no final aqui, que tem a propaganda do CapCut. Clica em cima dela, da propaganda aqui, ó. E depois a gente vai excluir, né? Pra tirar essa propaganda. Vem depois, pessoal, em camadas. Aqui embaixo, ó, camada. E aí, a gente vai vir em adicionar camada. E vai vir aqui em vídeos. E a gente vai adicionar o vídeo que a gente criou da dancinha, né? E, gente, corrigindo aí o vídeo aqui, vem com música, sim, tá? Com essa música da dança, inclusive. Então, vem com música quando você usa aquela opção de modelo do site. Vem aqui em adicionar o vídeo. E aí, você coloca, né? Posiciona aqui do tamanho que você quer, usando assim os dedos. E aí, depois, gente, você vai colocar esse vídeo, ó. Coloca pra iniciar bem aqui no começo, junto com a imagem, tá? Clica em cima aqui do vídeo, da camada do vídeo. E aqui embaixo, a gente vai pesquisar por essa opção aqui, ó. Remover plano de fundo. Você clica aqui, coloca aqui, ó. Remoção automática. Que, automaticamente, ele vai remover ali o fundo da sua imagem, tá? É bem rapidinho. Como a gente colocou a imagem, o vídeo com o fundo verde. Então, ele já identifica e remove rapidinho ali o fundo. Então, já tá carregando aqui, ó. E aí, depois, é só vir aqui em concluir, tá? Quando deu aqui, ó, plano de fundo removido. Vem aqui em concluir. E aí, agora, a gente vai clicar na imagem aqui, que a gente colocou. Clica nela e arrasta, pessoal, essa imagem até o final, tá? Pra ficar certinho aqui, até onde acaba o vídeo. E pronto, você já tem o seu vídeo aí com a sua dancinha pra você usar nas suas redes sociais. E com o fundo que você colocou aqui no CapCut, né? Então, se você quer fazer um vídeo completo aí pra usar nas redes sociais, é bem legal você tá colocando um fundo. Eu achei muito engraçada essa trend. Eu nunca que eu dançaria dessa forma, né? Mas, aqui na trend, no vídeo, eu estou dançando graças à inteligência artificial, né? Então, depois, é só você salvar aqui em cima e postar esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhar aí com os seus amigos ou onde você preferir. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Comenta aqui abaixo se você gostou de aprender aí essa trend do momento, tá? Não esquece de deixar um like no vídeo. Se inscreva no canal e também me segue lá no meu Instagram, tá? Vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!